Nós ajudamos a construir o Olímpico, de repente não tem mais. Vai deixar saudade a todo mundo. A história do Grêmio está aqui. O Olímpico, para mim, é a minha vida. Para nós é um templo isso. Nada vai apagar tudo o que a gente passou aqui dentro. Nada pode ser maior. Nada mesmo. Obrigado.